E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Shadow Fight Shades Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? É o seguinte, galera, bom, vamos tentar de novo Primeiro vamos pegar aqui o prêmio, receber E vamos pegar aqui também o bônus extra Voltei, galera, está aí o bônus extra Joguei hoje os desafios ali, então Temos itens, não veio a tonfa, óbvio que não veio, né? É óbvio que não veio a tonfa Vamos fazer aqui Aqui também E aqui A tonfa não vem E aqui dá para evoluir a espada Pronto Por enquanto é isso, né? Vamos jogar o desafio aqui E depois a gente volta Para a história Eu preciso do escudo Enfim Eu preciso do escudo Né? É... O pessoal deu dica também Que é o seguinte Lá na história, né? Já que eu estou usando a espada Já que o jogo não me dá o que eu quero O que eu me acostumei Então, tipo Qual que é a vantagem da espada? É quando o cara cai, né? Quando ele cai eu faço Eu faço lá o... A machadada, né? E aí Fica top para nós Então O que acontece? Para o cara cair, velho É melhor Causar dano crítico, né? Então, tipo Fazer um deck de dano crítico Para que o cara caia O mais rápido possível Seria muito interessante Aqui eu... Enfim Joguei mal, né? Concentra Então vamos tentar fazer um deck De dano crítico Porque aí derruba eles Mais rápido, né? E A gente consegue Fazer a machadada Que no caso é essa sequência aqui, ó O pessoal falou para não usar A machadada giratória Mas é que Às vezes o cara não cai, né? Na machadada Às vezes eu dou uma machadada E ele... Ele tomou dano Mas continua em pé Por isso que eu faço a giratória Entendeu? A giratória Ela tem um alcance maior também, né? Aqui ele caiu O que eu posso fazer é essa Aí caiu de novo Aí eu faria de novo A machadada normal Mas às vezes ele consegue, né? Ficar de pé Aí a machadada normal Por ela ter menos alcance Que a giratória, né? Facilita ele me acertar, né? Boa Boa Aqui caiu Normal Caiu de novo Normal Parou de cair? Tá vendo? Ali é... Batendo normal Não sei se seria bom Boa Boa O alcance dessa aqui é maior Por fazer me ferrei Aí às vezes eu preciso de um alcance, né? Por isso que às vezes eu faço a giratória Mas o ideal realmente é Ir tentando A machadada normal Né? A normal E tentando ela Eu vou de veneno Eu vou de Chance de acerto crítico E vida Ih, vale tudo, velho Vale tudo não, parceiro Vale tudo é triste Vale tudo é triste Bom, pra cima, né? Boa Tá vendo? Às vezes não cai Aí eu faço a giratória Que pra mim é melhor, sabe? Ah, eu... Ah, tá, boa Quase que eu perdi Vamos lá Agora eu posso segurar pra trás Que ele vai fazer o rolamento Isso já ajuda Eu tenho que ir pra cima Ah... Ai Boa Derrubou Machadada, tá vendo? Não caiu Aí eu faço isso aqui, ó Eu acho melhor Fazer dessa forma Entendeu? Quando ele... Quando eu acerto ele A machadada Finalmente Quando eu acerto A machadada nele E eu... Eu vi que ele vai continuar Deitado no chão Aí eu faço a mesma machadada Aquela normal Quando eu vejo Que ele vai levantar Tá ligado? Aí Eu tenho que mudar, mano Eu uso a... A giratória Que tem mais alcance Entendeu? Às vezes o cara Tá um pouco longe Mas eu vou tentar Usar o máximo Da... Da machadada Normal Né? Tá aí Esses são os nossos itens Vambora Voltei, galera Tá aí, ó Finalmente Reiniciei aqui Umas 5, 6 vezes Tá aí Não é possível Olha, porque tipo Ele é uma habilidade comum, né? Se ele fosse lendário Até dá pra entender Porque... Porque ele tem a mora a vir Mas ele é comum Era pra ele aparecer toda hora Não Agora vamos focar Com calma Vamos Vamos E com calma Com calma Temos o escudo agora Isso é mentira Era pra pegar Vamos lá Temos o escudo Cara, movimento É história Magia, não Mano, eu vou ver o vídeo aqui Que é só coisa ruim Voltei, galera Aí, ó Que beleza, mano Escudo mais rápido Vamos lá Eu preciso de dano crítico É, no caso de Maior chance De causar dano crítico Que aí é a maior chance De derrubar o oponente Aí a gente faz aquela brincadeira De... Ficar fazendo assim É Esse sou eu Calma Pegou Caiu, tomou Girou Caiu, tomou Então Preciso de maior chance De causar dano crítico Isso aqui Eu acho que até ajuda Porque ele fura o bloqueio Cada 10 segundos Né Então Cada bloqueio Furado Pode ser que aconteça Um dano crítico ali Então Vamos aqui E eu vou ver o vídeo Voltei, galera Tá aí, ó 3 mil de moedas Manter a concentração Temos um bom deck Temos um bom deck Temos um bom deck De roubou Machadada Aí, agora não pegou Calma Só quero que o meu escudo volta Valeu Tá Caiu Muito bom Me dá mais chance De causar dano crítico Bom Dentro desses aqui Vamos de concha curativa Bora Tamo bem É só não vir também Aqueles caras Dá cura, tá ligado Caiu no chão Caiu no chão Calma Agora respira Não precisa correr Não precisa ser tão agressiva A gente conversou bem Muito bom Muito bom Tá, eu vou aqui A cada 8 segundos Perfeito? É isso Bora Esse cara é chato Que ele é magia Só daquelas bolas malucas Tá Olha Eu lembro desse golpe Do outro Shadow Fight Não vai dar alcance Aí eu faço isso aqui Imaginei que ele faria Calma Ele pode fazer de novo Que ele pode jogar Um monte de vezes Aí Aí ó Tá 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 bom Tomei um dano ali Enfim Tá bom Dá pra evitar Mas vamos lá Escudo mais rápido Bora Calma Ah Isso tem que falar amanhã A invisibilidade de um inimigo Apresenta uma dificuldade extra? Tô falando sério? Claro Não tenho estatísticas Sobre este assunto Quer saber do Lincef? Se você não consegue ver alguém É difícil de acertá-lo Se é difícil de acertá-lo É difícil de vencer Isso parece Inteiramente racional Mas você não parece preocupado É o Lincef? Posso acabar com ele De olhos fechados? Então você não se preocupa Com a sua autoconfiança? Tem um motivo para isso Sou melhor Se não pensas assim Não tens ambição Tem algumas formigas No meu quarto Aqui Eu tenho que espantar elas Calma Que isso aqui é perigoso Cadê o crítico? Isso Derruba Derruba Paul Derruba de novo Paul Não derrubou A gente segue assim Olha só Como é que foi ele Que acertou E não eu Que mentira Derruba O que eu fiz? O que eu não fiz o outro? Girou Boa Boa Eu vou ver Eu vou ver o vídeo Porque Sai fora Voltei galera Tá aí ó Escudo Restaura 10% E vamos embora Vamos lá Tá de perto Calma É isso aí ó Caiu Faz de novo Caiu Faz de novo Não fiz porque Morrisse Mas deu certo Vamos lá Então a habilidade lendária Não Então Não Isso aqui Eu achei que era dano 20% Mas não Então vamos aqui No escudo Eu preciso Gerar o escudo Mais rápido Também Ou já tá no máximo Nem lembro Caraca Não Olha o erro Olha os erro Bobo aí Vai vir Eu vou Até porque tem tempo Tem tempo Cara Fica no céu Fica no céu Calma Boa 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 Perdi uma vida ali Mas enfim Eu preciso causar mais dano agora Que eu vou Vou de dano Mais 10% Tá Já é o boss agora Nem lembro Acho que é Não é o décimo agora Ah não Que bom que não é Que a gente pega uma mais Se eu venci Roubei do arma Calma Calma Tem que usar o poder Contra ela Tem que usar o poder Tem que usar o poder Tem que usar o plan Tem que usar o outro Conexão Tem que usar o poder Withe Tem que usar o tanto Tem que usar a O tempo está acabando Não é capivara, véi Ah, sai fora Esse negócio de tempo é o que eu mais odeio, véi Voltei, galera, vamos lá Esse negócio de tempo é ridículo E aí 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 Chance de acerto que agora você veio Bom, vou ter uma chance Já tô aqui há 40 minutos E vambora Cala a boca, cara Tá Tá de perto Ah, olha isso aí, cara O cara ainda tava com duas vidas ainda, velho Eu achei que eu tinha tirado Eu já tava na última vida dele Como é que ele me deixou tonto, cara Que mentira Como é Que ele me deixou tonto naquela hora Sendo que eu tinha escapado do poder dele É complicado É complicado Bom, já tô aqui há 42 minutos Vou fazer aquele esquema Eu vou dar o play aqui, né Até o momento Em que vier o escudo aqui de primeira Porque vocês viram Cheguei no escudo Cheguei no boss Assim que eu conseguir o escudo aqui de primeira Eu já consegui chegar no boss Só não cheguei com duas vidas Porque eu não consegui matar a mulher lá a tempo Né No round anterior Então Beleza Vou Vai ter um corte aí Que eu vou tentar encontrar o escudo aqui De primeira Ou Alguma outra habilidade muito forte de primeira Seria bom também Vamos só ver aqui É Já já eu volto aí Voltei, galera Consegui o escudo Vamos lá De primeira, né No caso Tive que Reiniciar umas três vezes Mas ele tá aí Importante É que a gente conseguiu ele Boa Boa Vamos lá Eu quero chance de acerto crítico Chance de acerto crítico É bom E aumentar o dano Do acerto crítico Também Né Eu acho que ia derrubar Que eu não tô bem não Aqui Eu não tô bem não, hein Tá bom Tá bom, vai Vamos lá Mas eu fui bem Não julguei bem Que não Então Eu vou nesse aqui Porque Furar o bloqueio Pode ser que Esse ataque que eu furei O bloqueio Causa um dano crítico Então Vamos aqui Mano Essas formigas Eu vou te falar É que eu tô vendo Que elas estão ali no chão Caminho 10 Estão livres Aqui Limpar Boa Boa Vamos lá Vamos lá Me ajuda Estudo mais rápido Possível Nove segundos Já é ótimo Principalmente Outra O guru Né Muito bom Calma Sem pressa Vamos ver Eu vou pegar esse de veneno Mas Muito confiante Esse de veneno Não Vamos ver esse vídeo aqui Tá aí galera Dez cristais Bora Vamos lá Por enquanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vá Tem que ir para cima, tem tempo Bora né, voltei galera, vamos lá Esse negócio de deixar atordoado é ruim Joguei mal aqui, dá para eu continuar né Tá bem que voltou Tá vendo mano, eu não entendo isso Eu acabei de morrer para esse cara Aí do nada ele fica Ruizão, consigo vencer fácil Isso é coisa do jogo, eu estou falando para vocês Isso é coisa do jogo Coisa do jogo Do nada ele estava forte, então agora eu venci de boa Então vai entender Joguei Joguei O chute é para pegar Eu vou aqui no relançar Voltei galera, eu vou aqui de todo o terceiro ataque Furo bloqueio Já toquei há 51 minutos Então vamos lá Já viu o vídeo por causa do tempo É sempre por causa do tempo É sempre por causa do tempo É sempre por causa do tempo Esse cara aqui está jogando muito Esse cara o jogo escolheu para ele jogar bem Boa 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 Mano 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 Não faz sentido isso não ter pego Vé Aquele ali Como é que não pegou É Mano Olha isso aqui cara Eu vou de relançar Voltei galera Vou pegar aqui o escudo restaura E vambora Vamos ver até onde a gente vai Aí né Tá Essa cura aqui está de boa Tá Tá de boa Bora Tamo o que? Sétimo round? Oitavo Tentar pelo menos chegar no boss Né Eu tava longe cara Eu não tava perto Pra ele conseguir agarrar assim Vamos lá Bom Aquilo ali é mais sorte do que qualquer coisa Vamos tentar ter sorte já que Já que tá complicado Eu queria fazer machadada Boa Pegou Ferrou Bom Chegamos no boss Sempre que eu pego o escudo Eu consigo chegar no boss Sem o escudo Eu quase não consigo Tentar mais uma vez Que vão ver Vão ver Derrubado o cara Cala a boca Pegou Pegou Enfim Ih lá Ficou parado Entendi nada Eu tô longe Sério Sério Óbvio que o dele vai pegar E o meu não vai Vocês acham que o Né Vocês acham que Tá ligado O normal seria os dois Né Atingir um ao outro Mas não É o dele que pega E o meu não Enfim É assim É assim Amanhã a gente volta Tá bom Uma hora a gente vai passar O jogo não me dá minha arma O jogo não quer que eu passe Eu também né Enfim Deveria estar jogando melhor também Né Não tem muito o que falar não Mas o jogo tá Tá ligado Tô aqui há bom tempão O jogo não me deu minha arma Dificilmente o jogo me dá escuro também Verdadeza Mas amanhã a gente tenta Né Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo